Desde ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou uma visita a seis estados do Nordeste Começando pelo estado de Pernambuco A viagem tem o objetivo de debater o Brasil com autoridades locais, movimentos populares e lideranças políticas A passagem do ex-presidente começou em Pernambuco e deve passar por outros cinco estados Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia Eu queria ter para vocês o orgulho da minha vinda a Pernambuco Não só porque é meu estado natal, não só porque aqui é a terra da minha mãe e do meu pai Mas porque encontrar com vocês, trabalhadores de Pernambuco, professores e sobretudo os companheiros trabalhadores do Lai É uma honra muito grande Em sua visita, Lula conheceu de perto a iniciativa da campanha Mãos Solidárias no assentamento Che Guevara No município de Moreno, na região metropolitana do Recife A qual vem realizando doações de alimentos e máscaras para milhares de pernambucanos Então quando eu venho aqui e eu vejo esse desfile de produtos que vocês produziram E que tiveram a compreensão, a solidariedade, a fraternidade e o humanismo De juntar essa tonelada de alimentos para distribuir para pessoas que precisam mais do que você Isso me faz já acreditar que um outro Brasil é possível construir Que um outro Pernambuco é possível construir e que outro mundo é possível construir Até o momento, a campanha já distribuiu 605 mil marmitas, 780 toneladas de alimentos, 50 mil máscaras E formou 1.400 agentes populares de saúde no estado Isso é muito importante para a gente A gente aqui ficou tudo feliz, todos os companheiros e companheiras felizes Com a vinda do companheiro Lula aqui dentro do nosso assentamento Isso é mais uma resistência, que a gente sabe que o companheiro Lula Valorizando o trabalho dos agricultores, fazendo essa visita Isso é muito importante, a gente está todo mundo feliz No assentamento Che Guevara, Lula conheceu agricultores Do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, MST Que tem garantido a comida no prato de milhares de pernambucanos e pernambucanas Em situação de vulnerabilidade Contudo, vem sofrendo com as políticas do governo atual Em relação à agricultura familiar A relação hoje com o nosso presidente da república, o Bolsonaro Com a agricultura familiar nenhuma Ele não vê a agricultura familiar como um trabalho para os agricultores, como um meio de sobrevivência Nada Com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, a gente era mais valorizado A passagem pelo Nordeste servirá também para dar coesão às articulações políticas de oposição ao presidente Jair Bolsonaro Não é uma briga eleitoral Não é uma briga de um homem que quer ocupar o lugar do outro Não, é uma briga pela recuperação da soberania desse país A coisa mais forte da soberania de um país É ele ter um presidente que tome conta do seu povo Porque o povo é que precisa ser cuidado Porque quando o povo é cuidado Que o povo tem as coisas que ele merece tinta para sobreviver Esse país atinge a conquista plena da cidadania